E por isso, trago a minha Bahia, terra do meu pai, eu sou Lima, mas me chamo Jorge Lima Santana Júnior, filho de trotô Jorge Lima Santana, o advogado respeitado de Salvador Bahia, e por ele eu canto. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, vem na palma comigo, tchá-tchá, é o fim, tchá-tchá. Na aventura humana na terra, pode ficar mais forte, meu planeta é Deus, os tigremos, nós dois, na Cátimaé, e outro rádio táxi aqui, olha ali o meu amor. O final da audicéria é estre, sou a noite que você seca, faz pensar, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, a última de um neve, ela linda o que me tocou voar. Sozinho com você, e o lance em alto, ela me abraça, eu estou a distante, me come o seu corpo e dá. Olha só, tchá-tchá, 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 é o fim, da aventura humana na terra. E aí, meu planeta é Deus, fugiremos nós dois, na Cátimaé, olha ali o meu amor, chama ali na palma. E aí, meu planeta é o final da audicéria é estre, sou a noite que você seca, e você seca, e a pequena Eva. E aí, meu planeta é o nosso amor, a luz do nosso nave, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me envolve com teu corpo e grita. E aí, meu planeta é o meu amor, a força pra viver, e pelo espaço de um instante, me envolve com teu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita, me envolve com teu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. E aí, meu planeta é o seu corpo e grita. Vivo tudo em outro Se acaso Deus parte de um dia E pode com o seu corpo lhe dar A força Pra viver Assim, assim que ser Ela O nosso amor A gente vai chamar-lhe Além do infinito Eu vou voar Sozinho E o mundo Vinha a luz Me abraço Pelos barros de distante E corre com o teu corpo E me dá A força Pra viver Minha pequena Minha 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 Minha